Uma fotinha de 1939, não por causa da data em si, mas por causa da foto. Gostei bastante dessa foto porque uma foto mostra o tanto de cavalos em um mesmo retrato, reunidos no mesmo lugar, sendo usados para uma coisa tão importante naquela época, que era o campo de batalha. E todos nessa imagem estão com embocadura, estão traiados. Então, para vocês verem que é um animal muito importante e todo cuidado que a gente puder ter com ele, melhor para ele e melhor para quem está fazendo o uso dele. Outra imagenzinha do mesmo ano, da mesma época, que mostra mais detalhadamente essa traia, essa embocadura, o pessoal aí, o soldado e o oficial da Brigada de Cavalaria prontos para ir para a batalha. E as ferramentas que eles usavam nos equinos, não mudou muito de lá para cá, né? Essa foto aqui que eu gosto. Essa foto, essa é antiga. De 1300 a 700 anos antes de Cristo, os arqueólogos acharam esse crânio fazendo um estudo e eles notaram que nesses dentes desse crânio, desse cavalo, já tinha intervenção humana. Então, está aí uma prova para vocês verem o tanto que a odontologia equina é antiga. O pessoal fala muito, é uma profissão nova, que está em ascensão, mas a necessidade dela é desde sempre. Então, nessa foto que mostra esse crânio desse cavalo, de acordo com essa pesquisa, os arqueólogos notaram que havia um desgaste parcial nos dentes, que era onde teria o contato com a embocadura, né? Eles já faziam esse trabalho aí desde 1300 a 700 anos antes de Cristo. Então, é impressionante essa imagem, gosto bastante dela. Depois, eu não vou focar muito nessas primeiras partes, como eu falei, porque é um pouco teórico, mas eu vou estar enviando material para quem tiver interesse. E vocês olham direitinho, com mais calma e tudo mais. Esse livro é muito bom, eu tenho o PDF dele, vou estar enviando para vocês também. Já deixo aqui o comentário que literatura de medicina equina, Basicamente, é a literatura estrangeira, tá, pessoal? Nós começamos a ter uma divulgação de trabalhos publicados, artigos científicos, tese de mestrado, de alguns temas até muito legais. Mas, para quem quer se especializar aí, está entrando de cabeça a fundo na medicina equina, é bom estar se preparando com materiais de primeira, né? E esse livro aí é um livro de primeira. Na página 15 dele, mostra essa imagem aí, que seria da época antiga, né? Como vocês viram, a odontologia é uma profissão antiga. Olha só, vamos analisar ela. O pessoal já fazendo os dentes do cavalo. E não tinha nenhuma forma de segurança, né? O cavalo, você pode ver que ele está bem acordado, ele está olhando para frente, com a orelha em pé. Temos aí a ajuda de dois assistentes para a pessoa que está trabalhando na boca desse cavalo. Esse abridor de boca me parece muito inseguro. O risco de acontecer acidentes é grande. E, assim, a pessoa está trabalhando sem nenhuma segurança para o serviço que ela está fazendo também, por conta de que o que ela está vendo na boca desse cavalo, né? Não tem uma iluminação, não tem uma luz, né? Uma lanterna, pelo menos. Então, assim, é uma profissão antiga, mas que melhorou bastante, evoluiu muito. Então, nós vamos estar vendo aí, ao decorrer da palestra, essa evolução e essa contribuição para a profissão e para os cavalos, né? Aqui são imagens tiradas do mesmo livro. Aí, de 1915, 1945, já teve uma evolução, uma pequena evolução naquele abridor de boca. Na imagem esquerda aí, a gente vê algumas ferramentas que são já parecidas com as ferramentas que a gente usa hoje. É o material mais seguro. Até o próprio local onde o animal está concentrado aí, ele tem uma contenção, né? Só que ainda não é a forma mais adequada de trabalhar, igual nós temos hoje. Porque você pode ver que, nas costas do cavalo, nós temos aí uma cinta, né? Segurando ele, isso significa que ele não está sedado, né, pessoal? E cavalo, quem cria cavalo, quem convive com o cavalo, sabe que a gente não pode fazer força contrária com ele. Quanto mais força a gente faz, mais ele vai querer fazer contra você, para fugir. Porque ele não é caçador, ele é caça, ele é presa. Então, o instinto dele é de fugir. Nós não podemos trabalhar sem segurança, porque é muito perigoso, tanto para nós, quanto para o animal. Senão ele quebra tudo e te mata ainda. Ah, eu estou sensacionalizando? Não, não estou sensacionalizando, gente. É um animal grande e ele tem muita força. A gente tem que investir em equipamento, sim. Investir em segurança, sim. Porque senão você vai lá prestar um serviço ou querer fazer um bem para o animal e acaba fazendo mal para você e para ele, né? Beleza. Saindo dessa parte aí de história, vamos para o que interessa. Está aí a fotinha de um corte lateral de um crânio, de um equino, onde mostra aí as principais divisões que existem dentro dos elementos dentais da boca, né? De um cavalo, de um equino. Nós temos aí, vamos tentar passar rapidinho também, nós temos primeiramente aqui ao lado direito, os incisivos, depois os caninos, depois pequenininho ali, se você acompanhar o traço, o dente de lobo, que ele é pequenininho mesmo, os pré-molares e os molares. Reparem na diferença de tamanho desses dentes, na diferença da morfologia, cada dente aí vai ter um tempo de nascimento diferente e uma necessidade de acompanhamento com uma atenção especial, porque não são iguais mesmo, são bem diferentes, cada grupo desses, que são cinco grupos de dente. Então, a gente tem que estar com a anatomia no pé da letra para a gente saber o que a gente está fazendo, né? De verdade, para a qualidade de vida desse animal, para melhorar ela. Mais uma fotinha aí, eu vou passando as que foram muito repetitivas para não tomar nosso tempo. Os incisivos, os caninos, os dentes de lobo, pré-molares e molares. Mais uma fotinha, esse é um crânio real, incisivos, caninos, nesse crânio aqui não tem dente de lobo, provavelmente já foi extraído ou provavelmente ele já é um animal mais velho, um garanhão mais velho e não tem. Pré-molares e molares seguindo, próxima foto. Beleza, a gente falou de anatomia, agora a gente tem que saber a nomenclatura, que é dar nome a esses elementos, né? Para você saber o que está acontecendo, registrar o que foi feito na boca desse cavalo, para você falar para o proprietário, explicar para ele. Não é só porque muitas vezes você vai ter um cliente que é médico com um cliente que é dentista, que você vai ter que saber essa nomenclatura para falar para ele. É para você ter um registro mesmo do seu animal, desse animal, e para quando você for acompanhar de novo, você ter o histórico dele, ah, ele tinha uma cara e no dente tal, qual dente que era? Ah, eu tratei essa cara, ela evoluiu, ela não evoluiu, eu precisava fazer a extração? Então, cada dente tem o seu número, tem o seu nome, né? E precisa ser decorado sim, é muito importante. Beleza. No quadradinho de cima aqui, nós temos o desenho do sorriso, né? Do cavalo. Nós vamos traçar uma linha imaginária de uma cruz. E da cruz para a esquerda, o primeiro quadrante vai ser arcada 100, da cruz superior para o lado direito, arcada 200, embaixo 300, embaixo 400. tem um macetezinho, que é como se fosse você pensar no sentido horário, como se fosse um reloginho, só que fazendo um quadrado, né? Você vai arcada 100, 200, desce o quadrado, 300, 400. Porque é confuso mesmo, isso aí é treinamento. Mas, esse macetezinho ajudou muito no começo. Então, tem que treinar, depois fica automático. Você já olha para o dente, você já sabe que ele é o 101, 102, 103, ou 200, e aí vai. Beleza? olhando de baixo. Oi, parece que travou aqui. Eu acho até que já sei onde foi. Estava aqui nessa imagem. Olhando de baixo para cima, temos aí, dente 1, que seria o 101, 102, 103, 104, 105, e vai até, no fundo, o 111. É igual eu falei para vocês, é meio confuso, eu vou passar esse material para quem tiver interesse, e depois quem quiser estar dando uma olhadinha com calma, e treinar, e acompanhar, fica à vontade. Mas agora nós vamos passar, porque senão não vai dar tempo de falar as coisas interessantes. Mais uma fotinha aí, essa Ego foi uma Ego que eu tratei esse mês, e aí eu coloquei aqui para exemplificar, setinha vermelha, M arcada 100, a preta M arcada 200, verde 300, azul 400. Beleza, a gente falou de anatomia, a gente falou de nomenclatura, agora a gente tem que saber de cor e salteado a estrutura do dente, para quando a gente for fazer tratamento dentário, não estar danificando, e estar vendo também as alterações. A gente tem que saber anatomia normal, como que é, que eu vou abrir a boca e me encontrar, está tudo normal, e anatomia patológica. Ah, o que pode ter aqui de diferente, o que pode ter, que tem que ter um acompanhamento ou ser corrigido. Para isso, vamos aí aprender um pouco sobre a estrutura do dente, e é basicamente que nem a dos humanos, o geralzão, né? Temos aí quatro principais estruturas, que seria por fora, mas por fora, no caso dos equinos, temos o semento. Aí, dos humanos, não temos o semento, mas temos o esmalte, a dentina, e mais endodental, mais dentro do dente, a pol. Aí, para quem for especializar, tem algumas outras estruturas específicas, né, dos equinos, que seria do semento que eu falei, que é a camada mais externa. Por dentro, temos também a dentina secundária e terciária, terciária, ela pode acontecer ou não. Temos o infundíbulo e o ligamento periodontal, que é o que segura, estrutura, a fixação desse elemento dentário. Beleza? Uma fotinha aí de um dente incisivo de equino, com as estruturas. uma fotinha à minha esquerda de um dente real agora, uma foto real de um corte do dente do incisivo e de um molar. Ah, Tia, só falar um pouquinho aqui do infundíbulo, né, o que é um infundíbulo? Essa parte, essa cavidade, é um buraco mesmo, tá, pessoal? Preto. Essa cavidade, ela é porque os dentes são grandes, né, e com a força da mastigação, seria muito fácil fraturar o dente. E essa cavidade foi uma adaptação da fisiologia, da anatomia desses animais, que a natureza fez para ter um certo equilíbrio nessa pressão. as principais diferenças. Eu já mostrei para vocês aí um pouquinho, né, que são, existem grupos diferentes de dentes e temos aí os incisivos, os caninos, pré-molares e molares. Ah, os pré-molares e molares são iguais? Não, não são iguais. Está aí um esqueminha mostrando que os dentes superiores, molares e pré-molares, têm fundíbulo, os inferiores não têm fundíbulo e cada um vai ter uma quantidade de poupas particular. Alguns têm mais, outros menos. E lembrando aí que a poupa é a estrutura mais endodental do dente, né, onde estão os nervos, onde está a vida do dente, a ramificação de vasos. Então, é muito importante a gente saber ela. Se tiver algum processo bacteriano aí entrando em contato com ela, a gente vai ter a perca desse elemento dental. Bom, os equinos, eles têm dente de leite e depois dentes permanentes, assim como nós, né, e é importante a gente saber diferenciar um dente de leite de um dente permanente. Quando que eles nascem? Porque cada um nasce em um momento diferente. Quais dentes que nascem dente de leite e somente somente definitivos? Nem todos nascem dentes de leite e depois trocam. Alguns já nascem direto na forma definitiva. Então, por aí a gente já vai conseguir avaliar a idade do cavalo e avaliar o tratamento odontológico, fazer o acompanhamento, ver se está tudo certo nessas trocas, se tem alguma atrasada, se tem alguma adiantada. entender a fisiologia quando intervir para vocês verem. Isso aqui que eu estou falando é chato. Nossa, é chato. Eu queria abrir a boca de um cavalo e já fazer um groseamento ali nas pontas de dente, mas, gente, não tem como. Se você quer oferecer um tratamento ou ter um tratamento de um médico veterinário de qualidade, ele tem que estar com tudo aquilo que a gente resumiu ali antes ao pé da letra. Essa imagem de cima aí foi um cliente semana passada que me mandou um vídeo, ele é print de um vídeo e ele falou assim, doutora, pelo amor de Deus, vem aqui, lá, não, não vou falar onde que é, vem aqui porque a minha ego quebrou os dentes. Eu falei assim, ai, quebrou? Me manda aí um vídeo, deixa eu ver o que está acontecendo mais ou menos. Conforme for, a gente já adianta para ser mais urgente, aí pegou e me mandou esse vídeo. Só que o vídeo, a única imagem que aparece clara é esse frame aí. Então, deu para me analisar bem esses incisivos. E aí, eu falei, parece que quebrou, mas tem que avaliar, ver certinho. Aí, não falei muita coisa para ele não, mas na foto aí me parece o quê? que tem uma fratura que tem uma fratura já com acúmulo de alimento, infecção. E aí, eu pensei, esse caso pode ser grave, né? A hora que eu cheguei lá, que eu abri a boca da égua, eu lavei, essa foto de baixo. Nada mais, nada menos do que os dois dentinhos de leite dela, 302 e 303, já estava perto de cair, estava mole. não tão perto, mas a raiz dele já não estava tão grande. E ela encostou, sei lá, mordeu a boca lá, mordeu em alguma coisa, bateu a boca e terminou de arrancar esses dentes. Meio que quebrou, mas foi essa cena que ele viu. E aí, eu cheguei lá, nem tinha mais esses dentes, né? Já tinham caído. E aí, menos mal, porque está vindo outros dentes atrás, está vindo os dentes definitivos. mas eu tinha que ter essa maturidade e esse conhecimento para passar essa tranquilidade para o proprietário, para falar assim, ô fulano, dos males o menor ali que você vê foi os dentes de leite, está vindo os dentes em definitiva agora, você pode ficar tranquilo. E saber também quando intervir, porque se for uma pessoa que não tem o conhecimento e a experiência necessária, poderia achar que aquela foto de baixo ali é um pedaço da raiz do dente de leite, tentar arrancar ela, não ia conseguir, porque ia ter que fazer um divulsionamento muito grande, ia machucar a boca do cavalo, ia prejudicar o dente definitivo dele e esse dente ia causar uma série de complicações que eu nem quero imaginar. Coisa ruim, eu não quero nem imaginar, só coisa boa para a gente focar no resultado. resumindo é isso, a gente tem que entender a fisiologia, saber quando intervir e saber quando não tem que fazer nada, só acompanhar e esperar que a natureza toma conta e da melhor forma para o paciente. Bom, está aí uma tabelinha que fala a média de quando vai nascer cada elemento dental e quando vai trocar quais nascem dentes de leite, quais nascem somente definitivos e aí vai estar no material que eu vou estar enviando para vocês. Vamos passar porque é confuso, é muita coisa. Sabendo diferenciar os dentes, sabendo quando que eles trocam, a gente consegue determinar uma média da idade, né? A gente vai olhar sempre os incisivos que é os dentinhos da frente, eles são mais fáceis de olhar porque eu só levanto o lábio do cavalo ali e já estou conseguindo ter uma visualização do que os dentes pré-molares e molares estão lá no fundo. Então, a gente tem que saber quando que eles trocam. Uma forma de avaliar também se o cavalo é mais novo é pelo ângulo, pelo formato da mordida. Quanto mais novo ele é, mais arredondada ela vai ser. Na imagenzinha de cima aqui, na primeira, deixa eu ver se a setinha vai, vai. Aqui temos um bem novinho, um médio e um já mais velho, mais erado, mais idoso. O mais novo é arredondado, o mais velho é mais triangular, forma um bico. É literalmente um bico mesmo, triangular agudo. Nós vamos estar olhando isso, também vamos olhar a cauda de andorinha nessa segunda imagem aqui, essa pontinha, chama cauda de andorinha isso aqui. Ela acontece devido à forma desse cavalo mastigar, vai desgastando aqui na frente, não desgasta esse cantinho, ela começa a surgir por volta dos sete, pode desaparecer ou não, se esse cavalo começar a morder desgastando essa pontinha e pode voltar aos dez. Eu não gosto de olhar muito ela não, porque ela é muito subjetiva. Eu olho mais o formato, a cor, dente de leite ela é mais claro, dente definitivo é mais amarelo ou mais amarronzado, mais escuro quanto mais velho. E o principal que eu olho, que é o que vai me dar a média mais aproximada de cavalos adultos, é o suco de Galvaine. Nessa imagem aqui com essa setinha vermelha, esse suco aqui, essa risca mesmo, ela começa a aparecer por volta dos dez, dez anos de idade. E se eu sei que os dentes crescem mais ou menos três milímetros por ano, se tem essa risca com três milímetros para cima, então é dez anos mais um. Mais ou menos seis milímetros, dez anos mais dois. Então por aí vai, não é uma média exata, mas dá para ter uma aproximação. Mais uma tabelinha aí para quem tiver interesse, um cavalinho de um ano aqui, um cavalo de vinte, vinte e cinco anos. Reparem na seta, uma mordida bem arredondada e aqui uma mordida mais inclinada, mais triangular, bicuda mesmo. O suco de Galvaine, já falei para vocês, esse cavalo aqui tem vinte anos de idade, olha aí, tanto que esse suco já está evidente. Se fosse um cavalo de dez, ele estaria começando a aparecer aqui em cima, mas não, ele já vem até aqui embaixo, já teve um desgaste desse dente, então ele já vem aqui e atravessa o dente inteiro. Aí você vai contar o início dele, mas três milímetros para cima vai ser a quantidade de anos, mais ou menos, que ele tem. Então tá, eu falei para vocês que os equinos mudam de dente, de dente de leite para dente permanente, eles têm essas trocas, esse nome é feio, é chamado de difiodontes, esses nominhos feios aqui são importantes saber, tá? Aqui nessa imagem aqui temos um corte de um equino, seria rosto caudal, eu gosto muito dela para mostrar aqui a angulação das arcadas. Temos aqui, falei para vocês, existem grupos diferentes de dente, por isso os equinos são considerados, é chamado isso de heterodontes, são episodontes, episodonte significa que o dente tem uma coroa longa, é um dente grande, né? E tem um crescimento contínuo, mais ou menos sete a dez centímetros. Aqui, a parte que eu queria, anisognata, é porque esse nome é muito feio, eu tive que colocar essa imagem aqui para clarificar. O que é anisognata? Arcada superior maior do que a inferior, como assim? Vamos avaliar essa imagem aqui. Os equinos são anisognatas, a arcada superior dele, o dente é maior, mais largo, do que a arcada inferior. Aqui, o dente menorzinho, menos largo, isso é chamado de anisognatismo. anisognatismo. Quando a gente estiver estudando aí, lendo artigo, o pessoal só vai falar assim, anisognata, hipisodonte, difiodonte, heterodonte, então é bom estar sabendo isso aí. E, são helodontes, mais uma característica dental, que eles são helodontes, ele tem essa erupção contínua aí, o dente dele cresce a vida toda, cresce em média de 2 a 3 milímetros por ano. Então, são características muito importantes, que vai mudar tudo no conhecimento, no tratamento odontológico desse animal, saber essas informações. Beleza, dando continuidade aqui para curiosidades, características. Por que que os dentes dos equinos são amarelos? Porque o tipo de alimentação deles cora esses dentes deles. No caso, o capim, o verde, a clorofila, mas a celulose, a nível molecular, ela fixa o pigmento nos dentes e amarela. Até a gente mesmo, né? A gente tem o dente meio amarelinho, só que a gente escova, o cavalo não escova. Então, aquele resíduo ali de alimento vai fixando na película dentária do semento e vai dando essa coloração. O tipo de alimentação. É importante estar sabendo isso aí, porque isso aí vai, a gente vai chegar na propriedade para perguntar quantos anos o animal tem antes de fazer o tratamento. É bom a gente perguntar o que que ele come e entender o que que essa alimentação pode causar nessa mordida, nesses elementos dentais. Aí temos aí, né? Os equinos são herbívoros, eles comem naturalmente capim, gramíneas e outras forrageiras, mas o ser humano na domesticação vem oferecendo outras coisas que podem ser feno, alfafa, palha de milho, silagem e ração. São as principais, né? Essas são as que eu mais vejo no meu dia a dia. Beleza. Tá aí um slide. Vocês podem até tirar foto, porque para mim é um dos mais importantes, quem quiser. Por que que a gente faz dente, né? A gente fala assim, falando de uma forma simples, faz o tratamento odontológico de um cavalo. Aí eu escuto o meu tio lá de segundo grau falando ah, mas eu não vou chamar dentista para fazer os dentes do meu cavalo, não, porque eu tenho os cavalinhos na roça e eu nunca ouvi falar de dentista, nunca fiz os dentes de nenhum e eles vivem a vida inteira bonzinha, rapaz. Aí tá aí. Os cavalos que são criados soltos, naturalmente, eles mastigam por volta de 18 horas por dia. E com a domesticação do cavalo, quando a gente embaiou esses cavalos, a gente reduziu esse tempo de mastigação, porque eles mastigam só aquele tanto de alimento que a gente dá para eles. E como eles estão fechados na baia, eles não não têm um gasto muito grande de energia. Então, cólica, algumas coisinhas assim, que é bom a gente seguir a dieta bem à risca e as pessoas seguem, porque dá e é complicado, né, cólica. Então, o tempo de mastigação foi reduzido somente a hora que a gente passa o trato, né, seria, sei lá, três vezes ao dia, sete horas da manhã, uma hora da tarde, sete horas da noite, não sei, cada um, cada proprietário oferece da sua maneira de preferência. Então, essa mastigação é fundamental, uma das respostas fundamentais, porque a gente faz tratamento odontológico. Beleza, quando que eu vou chamar o dentista de cavalo para fazer o primeiro tratamento odontológico? Bom, a gente começa a acompanhar o animal desde que ele nasce, na verdade. Nasceu, a gente já tem que ter um cuidado com o potro, né, o potro é muito sensível. A gente tem que olhar a primeira coisa no potro, se ele mamou e se ele defecou. É a primeira coisa que a gente olha, porque ele tem que mamar o colostro para ele ganhar uma imunidade e se fortalecer e tem que defecar o mecônio, que seria digestão desse colostro. Então, a primeira coisa que a gente olha é isso e, para mim, a terceira é, primeira, olhar se ele mamou, segunda, se ele defecou, a terceira, olhar se os dentinhos dele, né, se nasceu certo, porque pode ter anormalidades congênitas. Ele pode nascer com a ausência de dentes ou pode nascer prognata, bragnata, algumas características que vai mudar totalmente a qualidade de vida desse animal. então, a gente olha desde que ele nasce e o primeiro tratamento dentário de odontoplastia seria mais ou menos aí na fase da doma. O outro nasceu, você conferiu lá se ele mamou, se ele defecou, você olhou os dentinhos dele, se nasceu já com as pinças, beleza, você deixa ele quieto e vai acompanhando ele no piquete, onde ele está com a mãe dele e quando ele for iniciar a fase da doma com dois anos e meio mais ou menos, a gente pode estar abrindo a boca dele para oferecer uma odontoplastia, ver se tem pontinho de esmalte, ver se tem alguma alteração maior do que isso, se tem alguma cárie, se tem alguma fratura, se tem algum acúmulo de alimento, alguma pressão. Então, o potro começa com 2,5 anos, dois anos e meio. primeiro tratamento. E esse tratamento, a gente vai fazer um acompanhamento para o resto da vida dele, né? É um indicado que a gente indica porque vocês já sabem aí que os dentes do cavalo crescem a vida toda e o cavalo não escova os dentes. Então, a vida toda, ele está sujeito a ter um problema e cavalo também não conversa, cavalo também não fala. Ele vai estar com o problema ali crescendo e piorando a qualidade de vida dele calado. Então, a gente faz acompanhamento uma vez por ano se for um cavalo adulto e se for um potro, como vocês já sabem que tem as trocas de dente de leite por dente permanente, a gente abre aí de uma a duas vezes por ano para estar olhando, mas pode ser só uma, depende do caso. Abriu, olhou, está tudo certo, me chama ano que vem. Se de lá para cá perceber alguma alteração, a gente pode estar olhando novamente dentro de duas vezes por ano. Por que fazer acompanhamento anual? Eu já dei algumas informações sobre isso, né, que os dentes crescem a vida toda. Coloquei aí uns coraçõezinhos que amar é cuidar, cuidar é amar, até coloquei de rosinha aí as primeiras letras, A, M, E, A, M, E, A, M, né? A gente vai fazer o tratamento uma vez por ano para manter aquele melhor encaixe da mordida, da oclusão, manter a angulação certa, porque os dentes crescendo em momentos diferentes, eles podem começar a alterar a angulação, podem começar a alterar essa oclusão. Vamos evitar o surgimento de patologias, aí tem aí várias escritas, pressão, fratura, acúmulo de alimento, cara, infecção, são inúmeras. E vamos assegurar essa manutenção preventiva, esse acompanhamento, essa saúde, essa segurança, esse investimento. O dentista de cavalo, ele não é um gasto, tá, pessoal? Ele é um investimento, porque se você tem um cavalo bom, ele é um cavalo bom. Se você tem dois cavalos bons, você tem dois cavalos bons, porém, se um ou outro dá um problema na boca e você a releva, acha que vai curar sozinho, né, igual os antigos de falar, você vai estar perdendo todo o investimento que você fez na vida desse cavalo, investimento financeiro também. Então, assim, assegure, né, para você não estar segurando essa qualidade de vida desse cavalo. prevenir sempre será mais barato e mais seguro do que corrigir. Fica a dica aí, gosto muito dessa frase. Eu prefiro abrir a boca de um cavalo e não ter nada para fazer e falar assim para o proprietário, ó, a boca do seu cavalo é muito boa, não tem nada para fazer aqui, eu vou fechar ela, vou no máximo aqui tirar uma pontinha ou outra, mas não tem nenhuma alteração. Prefiro muito mais do que chegar lá e abrir, ter uma mega fratura, uma mega cárie e ele ter que passar por um processo de extração e a gente já imagina aí que um dente vai mudar a angulação dessa arcada, vai ter que ter um acompanhamento mais criterioso, então não. Ah, odontologia, eu gosto e tudo, acho massa a cirurgia, acho massa, mas eu não vou querer estar fazendo isso aí porque para mim mais importante do que alguns procedimentos, algumas técnicas serem legais, é eu estar vendo esse animal feliz, esse animal com qualidade de vida, esse animal comendo bem, então eu quero que essa mordida esteja boa. Agora começam as fotos. Principais problemas odontológicos, talvez aí o que a maioria já tenha ouvido falar. Cristas excessivas de esmalte também são as chamadas pontas de esmalte. Como os dentes crescem a vida toda e tem o atrito da arcada de cima com a arcada de baixo, vai ter um desgaste, até porque senão esses dentes iam crescer, se não tivesse esse desgaste, como que esses dentes iam se organizar dentro nesse contato com esse atrito de um emercado para outro, tem esse desgaste. e pela morfologia dos dentes, a morfologia lateral acaba formando essas cristas, essas pontas. E essas pontas cortam a bochecha, cortam a língua e pode ser uma porta de entrada para a inflamação, dor, infecção. Um animal que tem já um processo inflamatório na boca, ele não vai conseguir comer tão bem, ele pode vir a emagrecer e vai influenciar em tudo, né, gente? Saúde começa pela boca. Se ele começar a emagrecer, ele vai ficar mais fraco, não vai trabalhar bem e com o organismo fraco a imunidade abata e pode estar sendo uma facilitação para a porta de entrada de patologia, de doença em geral para o sistema do cavalo. Se ele estivesse comendo bem, com a nutrição boa e forte, às vezes uma infecção, uma doença poderia bater na porta dele, mas a imunidade dele não deixa, né? Beleza, dente de lobo, também famoso aí o dente de lobo. Tá aí uma foto. As setinhas rosas aí estão indicando o dente de lobo das arcadas superiores. É mais comum encontrar nas superiores, mas pode acontecer de ter nas quatro, tá, pessoal? E o dente de lobo, ele não tem função nenhuma a não ser atrapalhar. Sério mesmo, eu falo meio rasgado, eu sou simples para falar, mas é isso aí, eu gosto é assim, ele não tem função nenhuma. A única coisa que ele serve é para ficar dando choque na embocadura, no freio, para fazer esse cavalo sentir dor, porque ele não tem contato com os dentes de baixo, então ele não tem função nenhuma na mastigação. E para que nós temos os dentes? Para mastigar, certo? Para triturar. Então, a gente faz sempre que tiver dente de lobo. A gente faz a extração. Ah, o cavalo, eu tenho ele só para ter no meu quintal, eu gosto de estar perto dele, eu jamais quero pôr um freio na boca dele. Beleza? Aí, eu nem falaria tanto assim que é extremamente necessário estar extraindo esse dente, porque ele não vai ter esse contato com a embocadura. Mas, em geral, a gente quer, né, ter um contato mais íntimo com o cavalo colocando o freio e esse freio pode machucar em contato com esse dente, pode inflamar, pode infeccionar, pode ficar dando choque, incomodando o cavalo. Então, a gente extrai ele para ser melhor para o cavalo, para o cavaleiro, para o proprietário, para o dono do animal. E não tem problema, tá? Vocês vão ver aí que a gente faz protocolo anestésico direitinho, anestesia local e tudo, antitetânica, então, assim, é tranquilo, o cavalo não é igual antigamente naquela imagem que eu mostrei para vocês o tratamento odontológico feito na marra. Não subestime o dente de lobo. Falei para vocês que ele pode inflamar, né, infeccionar e isso vai ser um incômodo, ser dor para esse animal. Olha nessa imagenzinha aqui de baixo que legal, vários dentes de lobo, uma fotinha de vários dentes de lobo extraídos com a sua raiz, por mais que ele seja um sinalzinho, ah, mas será que vai pegar na embocadura mesmo? Ele é tão pequenininho, mas olha o tamanho da raiz dele para dentro. Agora, imagina, aqui nesse pontinho vermelho aqui, aonde o freio fica em contato à embocadura, uma parede de ferro pegando aqui toda hora nessa pontinha de dente aqui, tem alguns que são maiores, tá? pegando aqui toda hora nesse dente com essa raiz desse tamanho para dentro, se não vai doer com a força que a gente faz num freio de um cavalo, é. Então, não subestime o dente de lobo, tá, pessoal? Depois que a gente faz a extração dele, é bom deixar o cavalo sete dias sem atividade, sem colocar esse freio para estar cicatrizando direitinho, porque ficou um buraquinho aqui, né, onde a gente extraiu. Então, até fechar pelo estímulo ter essa granulação, é bom a gente suspender a ração no dia que a gente faz a extração dele, porque senão fica entrando no alimento ali e não é bom. É bom evitar a infecção. O alimento é contaminado, tem micro-organismos, bactérias, então a gente evita da ração e oferece só capim. É o indicado, é o que eu indico para os proprietários. Cuidados indispensáveis, lidocaína. Gente, não deixa o veterinário tirar o dente de lobo sem aplicar o anestésico local, não? Imagina alguém enfiar uma alavanca, picar o de ferro num dente seu e ficar cortando o seu ligamento periodontal, divulsionando, tentando arrancar um dente seu, tanto que vai doer. Então, assim, indispensável fazer um anestésico local por volta desse dente no ligamento periodontal para a gente estar fazendo a extração dele para o cavalo não sentir dor. Eu gosto de estar fazendo, depois do tratamento, quando tem extração de dente de lobo, um analgésico ou anti-inflamatório. O Flunixin não é fazendo propaganda do remédio, não. Pode ser outros derivados. Mas é o que eu mais uso na minha rotina. Ele já é analgésico e anti-inflamatório. Então, a gente já vai estar oferecendo essas duas coisas para o paciente. E antitetânica, sempre, sempre faça antitetânica, porque está fazendo um corte ali, né? Estou usando ferramentas que tem ferro e tudo. E a gente não pode estar brincando com tétano em cavalos. Os cavalos são muito sensíveis ao tétano. Qualquer coisa que tiver um corte, pode ser nem na cavidade oral. Você chega lá para fazer uma sutura, ou você é dono de um cavalo, ele cortou num prego, num passo, nem precisa fazer sutura, mas ele cortou. Não brinca, não. Garante a qualidade de vida do seu animal, a segurança para você não perder ele por tétano, tá? Sempre faz. O dente de lobo, ele pode ser incluso, ele pode estar escondido, né? Falando de uma forma mais simples. Essa foto aí foi ano passado, lá no Paraná, na época que eu morei lá, trabalhando com odontologia. E olha só, o veterinário até falou assim para mim, quem adivinhar o que tem de alteração nessa boca aqui vai ganhar o jantar. Todo mundo olhou, abriu, não tinha nada. A hora que olhou, nada de novo. Beleza, perdemos o jantar, aí o veterinário mostrou para a gente. Era um dente de lobo incluso, ele estava escondido, só foi percebido na palpação. Então, assim, por mais que você abra a boca do cavalo e não veja o dente de lobo e acha que ele não tenha, tem que fazer a avaliação direitinho, porque ele pode ter, esse dente pode estar escondidinho ali e nós temos que tirar, senão ele vai ter contato com a embocadura e fazer todas aquelas coisas que a gente não deseja, né? Beleza. Gancho, rostral, caudal. Eu vou estar passando mais rápido um pouquinho essas próximas imagens aqui, porque tem muito, viu, pessoal? O gancho seria aqui onde eu circulei de vermelho. Devido à mastigação do cavalo, ter uma excursão lateral, ser lateral, lateral, ele também mastiga o rosto caudal, tá? Mas se ele só mastiga mais lateral, ele vai começar a desgastar a lateral desses dentes e a frente aqui, a parte mesial, não vai gastar tanto e vai começar a formar com o crescimento desse dente e com o desgaste continuamente, pode formar uma ponta aqui que não desgasta e vai formando esse gancho. Ah, mas o que que tem? O que que tem? Esse gancho aqui vai limitar mais ainda a movimentação rosto caudal dele. Então, é por isso que eu tenho que fazer um acompanhamento uma vez por ano, porque se estiver começando a formar um gancho, eu tenho que tirar ele. Aqui, uma foto do antes com o gancho e do lado uma foto depois do tratamento realizado sem o gancho. Esse aqui é o ideal da mordida, Porque o cavalo pode machigar rosto caudal, lateral, lateral, que não tem nada travando essa mordida. Beleza, agora vocês já entenderam, eu vou passar um pouquinho mais alto. Pode ter rampa, pelo mesmo motivo, ela pode ser rostral ou caudal. os incisivos podem ter curvaturas que também vão modificar a oclusão desses dentes, o balanço entre pré-molares e incisivos, molares e incisivos, que é os dentes de trás e os dentes da frente. Então, temos que buscar sempre a melhor angulação. A gente corrige ela no tratamento odontológico também, sempre respeitando o limite de 3 milímetros por ano. Se for uma angulação muito grande, a gente tira até mais às vezes do que 3, não tanto, mas para poder corrigir, porque senão você tira 3, depois cresce de novo no próprio tratamento e aí. Então, tem que ter muito cuidado. Beleza, aqui outra foto desse mês, um paciente meu, abri a boca dele, olha só o que a gente tinha, retenção de decidos, dente de leite não caiu e ele ficou atrapalhando o dente definitivo crescer, ficou, entre aspas, pendurado aqui na frente, não caía, ficou causando dor, olha o tamanho desse processo inflamatório aqui, estava saindo até sangue, aqui eu não fiz nada, só abri a boca dele, olha o tanto de sangue saindo, o tanto de alimento entrando, sangue, alimento, tudo para dar uma infecção aqui e fazer ele perder esses dentes, né, porque a infecção espalha pelo ligamento periodontal e entra dentro do dente. Então, aqui a gente extraiu esse dentinho de leite e ficou tudo certo. dentro aí de uma semana, duas, cicatrizou e os dentinhos permanentes vão começar a se alinhar aí com o tempo com acompanhamento. Outra foto aqui na direita, dentes de leite que não caíram sozinhos e também não teve tratamento odontológico, olha, desordem dentário, como que esse cavalo vai arrancar capim, como que ele vai mastigar com equilíbrio, conseguir triturar bem esses alimentos. então, retenção de decidos, retenção de dente de leite ou capa, conforme você quiser falar, é um problema que tem que ter um acompanhamento e ser corrigido sim. Degrau, os dentes trocam em momentos diferentes, de dente de leite para dente permanente. E nessas trocas, pode ser que um demora mais, outro menos, um cresce mais, forma um degrau. Isso aqui vai travar a mordida, tá, pessoal? Imagina um cavalo mastigando com um degrau desse tamanho, movimento rosto-caudal. Não vai ser nada confortável, com certeza não vai mastigar bem. A gente faz o desgaste dele aqui, iguala, e esse dente com uns 3 milímetros por ano vai igualando também. Onda, olha só, o tamanho dessa onda. Esse cavalo aqui, com certeza, também não vai... aproveitamento, com o maior porcentagem da mastigação, tem que estar alinhado isso aqui, tá? Fratura, fissura, o cavalo é muito forte, a mordida dele tem muita força, o dente cresce o tempo inteiro, todo ano. se a gente não tirar essa pressão, a pressão pode fraturar com o tempo essa fratura, entrando alimento, entrando sujeira, faz uma contaminação que entra bactérias e vira um processo infeccioso que vai invadir aí a polpa desse dente e fazer ele perder esse elemento dental. Dor, inflamação, tudo aqui que a gente não quer, né? cáries pelo mesmo motivo, os cavalos não escovam os dentes e fica acumulando alimento ali o tempo todo. Se a gente não vê uma cárie a tempo, ela pode, olha o tamanho dessa cárie aqui nesse incisivo, ela pode proliferar e invadir as estruturas do dente e esse dente vai morrer, literalmente, ele só vai estar ali causando dor, e mais nada. A recomendação é extrair, infelizmente, tem alguma cárie que no processo inicial no tratamento odontológico a gente consegue evitar dela crescer, tirando a pressão, tirando a acúmula de alimento e fazendo o desgaste que vai estar fazendo, promovendo o atrito nesse dente para nunca ficar acumulando ali? Tem, mas para isso eu tenho que fazer aquele acompanhamento periódico do cavalo. Não posso banalizar o trabalho de qualidade de um serviço odontológico. calda de andorinha, falei para vocês lá atrás, né, devido à mastigação característica pessoal de um cavalo e outro, ela pode surgir e ela vai estar limitando essa mordida também, e vocês veem que tem que ter sempre uma harmonia, a calda de andorinha é bastante comum de ver. A genesia. A genesia é quando não nasce um dente e se o dente não nasce, olha só essa imagem aqui, está faltando seis, sete, oito, nove dentes, está faltando dois dentes aqui. Consequentemente, os dentes contralaterais, por não ter atrito, se eu não fizer um desgaste anual, eles vão crescer mais, vão virar um degrau, vão travar a mordida, limitar a mordida. Laceração de língua e vestíbulo de bocheche, as pontinhas de esmalte vão cortando aqui o sinal. Essa foto aqui ainda está boa, tá pessoal? Tem umas bocas que a gente abre, as pontas já estão tão grandes que tem até alimento, já está começando a necrosar, então aqui já está começando a machucar. Bragnata e prognata, até meio polêmico isso aí, não vou falar muito disso, porque é meio complexo, mas pode acontecer daquela normalidade congênita que eu falei para vocês, o potrinho nasceu, você vai lá dar uma olhadinha, se ele for prognata ou bragnata, tiver um desvio, uma diferença muito grande da arcada superior com a inferior, vai influenciar para o resto da vida dele, como é que ele vai aprender o capim, o capim ele aprende com os incisivos. tártaro, o tártaro, ele, como os cavalos não escova os dentes, ele costuma acumular mais aqui nos caninos, que fica entre o diastema, fica entre os dentes pré-molares e os incisivos, e aí ele causa inflamação, olha aqui o tamanho dessa gengivite, a inflamação já do periodonto, e no tratamento odontológico, a gente dá uma polida nisso aqui, tira esse tártaro e resolve essa infecção, essa inflamação, quer dizer, já tá aliviando aí pro cavalo e diminuindo o risco de acontecer um processo bacteriano aqui, uma infecção, um cárie. Trauma, os cavalos são muito fortes, às vezes eles brincando ou às vezes até brigando, podem aí acabar machucando sua boca, seus elementos dentários, e a gente tem que ter um preparo pra tá aliviando esse trauma, né, tem vários tipos aí, tem vários tratamentos, não vamos aprofundar muito, porque não vai dar tempo, mas tem vários tratamentos com cerclagem, cirurgias, às vezes temos que apelar pra extração, porque já surgiu um trauma muito grande que vai fazer a polpa ter uma exposição que não tem recuperação. Travagem existe? Bom, aqui nessa imagem, quem nunca ouviu falar de travagem, eu chego em alguns lugares e as pessoas me falam, ah, você tira a travagem? Gente, travagem não existe, tá? Vamos desmistificar isso aqui. o aumento de volume do palato duro, do céu da boca, mas esse aumento de volume, ele passa, basta você ter paciência. Tem gente que queima, tem gente que corta, mas se você esperar, ele pode sumir. E aí, pra você ver o que está acontecendo, você tem que abrir a boca do cavalo, ver se tem alguma desordem dentária, porque ela é inflamação devido, inflamação secundária devido a uma desordem dentária que está acontecendo. ela é uma irritação, digamos assim, né? E a gente não corta, travagem, a gente não queima, a gente resolve o problema dos dentes desse cavalo e ela vai desinflamar sozinha. O melhor alimento para os cavalos é o verde, porque a sílica a nível molecular do verde, ela causa um desgaste natural dos excessos das estruturas do dente, promove a estimulação biomecânica da mastigação, porque o cavalo tem que triturar a ração gente, estou falando meio rápido aqui porque é muito slide, vocês até me desculpem se eu estiver tropeçando no meio do caminho, mas bora lá. Inspecionar a língua, não subestime a língua, a língua é muito importante porque ela leva os alimentos para os dentes, manipula o bolo alimentar, libera saliva, ela capta água, possui os receptores de temperatura. Então, assim, as pontes... ...infecção, dor, incômodo, a gente tem que olhar a língua também. Tem gente que não lembra de avaliar a língua direitinho, levantar ela, olhar por baixo, olhar de um lado, do outro. Fisiologia da mastigação, já falei para vocês que a mastigação é lateral, rosto, caudal. Beleza, anamnese. Está aí uma ficha... Você pode estar fazendo a sua do jeito que você quiser, você imprime ela ou também tem aplicativos no celular, no tablet, no iPad, para você estar preenchendo isso aí. Nela, a gente vai colocar os dados do animal, se já fez algum tratamento, se tem alguma alteração que o proprietário percebeu, quanto tempo que tem, porque isso aí já vai dar pistas para a gente do que a gente vai esperar de abrir a boca daquele cavalo. Eu tenho que saber porque se vai influenciar na minha sedação, que eu vou fazer mais indicado para esse animal, se vai ser um tratamento mais rápido ou não. Se não tiver, a gente faz o padrão mesmo, mas se tiver, é bom saber que a gente faz uma sedação melhor, mas por mais tempo, né? Melhor não é o termo adequado. Qual a alimentação dele, o que ele come, quantas vezes por dia, se ele toma alguma medicação. Ah, essa fichinha aqui, ela, eu faço anamnese nela, mas ela chamou do ontograma, tá? Oi, tem alguém falando alguma coisa? A gente está acabando, né, pessoal? Acho que alguém ligou o microfone aí, está dando um ecozinho, se puder desligar para a gente continuar. Beleza. Dando continuidade, essa fichinha chamou do ontograma, ela serve para controle pessoal seu, para seu arquivo, para seu histórico, para sua segurança, mas também serve de documento. Você pode falar para o proprietário assinar para você, porque senão, às vezes, você faz um serviço, passa um tempo, ele fala, mas você não fez nada da boca do meu cavalo, ou surgiu alguma outra alteração, depois de um tempo, ele fala, mas quem mexeu aqui foi o veterinário tal, e pode ser uma alteração que surgiu depois, que é comum até de acontecer, porque o cavalo está sempre sujeito, ele tem os dentes, cresce o tempo todo, o tempo todo. Então, beleza, você faz seu tratamento, você mostra para ele, se possível, eu tiro a foto, eu sempre tiro foto, faço vídeo, mostro para ele, se ele estiver perto, na hora que eu abrir a boca, o que eu encontrei na boca desse cavalo, o antes e o depois, quando terminei, eu chamei para ver também, vem cá para você ver aqui, e é bom você falar até para ele assinar, de boa, fala para ele de boa, uma fichinha para mim, outra para você, você conversa sempre pelo WhatsApp com ele, manda a fichinha, o PDF dela, já fica ali o histórico, salvo, garantindo aí a sua segurança, tá pessoal? É bom também para o arquivo, para você ter uma base do que você fez no ano, quanto que você gastou, sempre faça um exame físico, o exame físico antes, esse exame físico também vai na ficha, para você ver se tem alguma alteração antes de fazer essa dação, a gente vai olhar o score corporal, olha essa imagem aí, eu fazendo exame físico, descendo o exame físico, vai avaliar os pelos, vai avaliar a hidratação, o TPC, que é o tempo de preenchimento capilar, a gente aperta aqui na gengiva dele, se colorir dentro de dois segundos, está normal, mais do que dois, se demorar, não está normal, temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória. Vou fazer também o exame, esse cavalo, para isso eu tenho que estar com a anatomia na cabeça já, para mim observar esse animal, se possível, observar ele se alimentando, para você ver aquela questão da excursão lateral, da mastigação dele, que eu falei para vocês, se ele mastiga só para um lado, para o outro, se ele mastiga para a frente, para trás, aí você vai palpar as principais partes anatômicas, você vai palpar a cabeça, ver se tem algum líquido, se tem algum inchaço, ver se tem alguma, alguma assimetria. Beleza, você fez o exame físico, começou a preencher a fichinha do animal, fez o exame extra-oral, avaliação extra-oral, você vai cedar o cavalo, com o vetor medina, vai colocar o abre-boca, vai lavar a boca dele, vai colocar um fotóforo na cabeça, e vai olhar para a cavidade oral. Geralmente, você vai encontrar uma imagem dessa aí, vai ver a cavidade oral, os dentinhos, e para agora você começar o seu atendimento, você tem que ter domínio de tudo aquilo que a gente falou até agora. Tem que ter o domínio da anatomia normal e patológica. Eu estou vendo esse tanto de dente aí, esse tanto de dente com cores de partes diferentes, o infundíbulo, a polpa, o cemento, o esmalte. E aí, tem alguma normalidade? Essa polpa está normal? Esse infundíbulo está normal? Ah, não está. O que eu tenho que fazer? E agora, hein? Agora que o bicho pega. Como é que você vai mentir para o seu proprietário, mentir para o seu paciente? Então, tem que ter o domínio da anatomia para você fazer um tratamento de qualidade que vai influenciar de verdade na vida desse animal para o bem, que vai melhorar a vida dele. Então, beleza. Domínio, o animal sedado, uma boa luz, higiene. tudo que você vê, você vai começar a anotar no seu odontograma. Lá tem o desenho de cada dentinho e você vai anotar em cada dentinho cada alteração e conversa com o proprietário, igual eu falei, né? Chama ele, mostra para ele. Se for um tratamento em geral, odontoplastia, você já pode fazer porque ela está inclusa no tratamento. mas se for alguma coisa além, você vai chamar ele e perguntar se você pode fazer primeiro, porque o animal não é seu. Às vezes pode até ser, né? Você está fazendo do seu cavalo, da sua égua, mas se for prestar esse serviço, você tem que pedir autorização e ver se o proprietário quer fazer. senão você vai fazer o serviço além dele não querer te pagar, ele ainda vai ficar chateado com você. Sedação. A gente usa desomidina, que é o sedativo melhor que a gente tem no mercado. ele tem associado, ele tem na composição dele já uma certa porcentagem de analgésico, então de tirador. Chiluazino não causa uma sedação tão boa, igual o detomidino. Então, geralmente a gente associa, faz aí um pouquinho de chiluazino, mas o principal é o detomidino. O butorfanol é bom também para estar tirando reflexo de língua, aquela língua que fica mexendo ali o tempo inteiro, correndo risco de encostar em um equipamento e se machucar. Então, a gente associa com o butorfanol também. Sempre faça a dose mais baixa. Você vai pesar o animal e vai escolher fazer a dose, que varia de 0,2 a cada 100 quilos ou 0,4. Mesmo se o animal for muito estressado, na hora da resposta dele ao sedativo, ele pode ter uma resposta muito boa. E para você não fazer uma sedação exagerada, esse animal ficar muito, muito sedado, sempre faça mais baixa, se precisar, faça repique. E lidocaína sempre para o dente de lobo, antitetônica sempre para o dente de lobo. Bom, já caminhando para o final dessa palestra, a diferença principal de um tratamento de dentista para um tratamento de um prático ou de um dentista de cavalo, de um médico veterinário que oferece um serviço de qualidade é fazer a diferença do ontoplastio. O grosseamento dentário, ele só remove as pontas de esmalte, né? Eu vou lá, vou tirar essas pontinhas ou no máximo ali tirar um dente de lobo e vou embora. Eu não conferi mordida, eu não conferi se tinha uma cárie, não conferi se tinha alguma outra alteração. Só fui lá, lixei e fui embora. Esse é o grosseamento. Ele não corrige a angulação correta. Vocês viram que tem uma angulação característica dos equinos, da arcada superior com a inferior. Eles são anisognata. Eu tenho que respeitar, não posso sair metendo a grosa na boca desse cavalo, senão se passar dos 3 milímetros eu posso expor um tecido dentário que vai causar dor, infecção. Então, ela deve ser feita aos poucos, no máximo 3 milímetros por ano. Isso é tratamento dentário. Isso é odontoplastia. Bom, como eu falei, o desgaste de grande quantidade do dente e o único procedimento pode expor a parte sensível, causando a lesão irreversível. Como é que você tira muito ali de um esmalge, de um dente e reverte aquilo? Não tem. É igual cortar um tecido, cortar uma barra de uma calça. Cortou muito, cagou. É aquilo ali que você vai ter que aceitar. E isso você tirou demais de um dente de um cavalo, porque você não conhece muita anatomia ou você não respeitou ela. é irreversível, é dor, os cavalos vão emagrecer. E os equipamentos que a gente usa hoje em dia são motorizados, né, pessoal? São elétricos. Isso aí acelera o nosso tratamento, o nosso procedimento, mas a chance de lesar o dente é irreversível e muito grande. Então, tem que tomar muito cuidado, tem que ter um treinamento antes de sair colocando material elétrico na boca de cavalo aí, que seja até sem ser elétrico, tá, pessoal? Ó, as grossas manuais aí são muito boas, sim. Eu faço até o uso delas no meu dia a dia para fazer um acabamento. E, às vezes, quando o meu material elétrico, por algum motivo, ele não funciona, eu tenho que partir para as manuais. Elas são bem boas. Tem que ter cuidado. sempre confere o serviço, está aí uma fotinha minha. Não é bem conferir no serviço, não, mas, para exemplificar, com a mão lá dentro, sempre que eu faço, eu estou fazendo sempre com a mão, dou uma grosada, passo a mão. No final, sempre passo a mão também, sem a grosa, sem nada. Vou lá, passo a mão, vejo se está um polimento adequado, vejo se não tem pontinhas mais, em todos os dentes. Às vezes, você acha que você enfiou a caneta até lá no fundo, você tirou a ponta de todos, mas, se você enfiar a mão no final, você enfia o dedo, você enfia uma pontinha, uma pontinha. Então, sempre confira o serviço para ficar um serviço bem feito, para esse cavalo realmente não ter mais incômodo e ter uma melhora aí no seu desenvolvimento. Confere, tenha um olhar crítico sobre o seu serviço, faz a palpação, depois que você palpou, você tira o abre-bocas e faz a excursão lateral. Pega a arcada de cima e a arcada de baixo e mexe ela cada um para um lado. Vê como é que está esse contato, vê se ele está perfeito, porque ele tem que estar perfeito. Senão, a mordida, a mastigação não vai ser eficiente. Tirou demais? tem que tomar cuidado, tá, pessoal? Se na hora que você conferir, que você acabou o seu serviço, ah, você passou ali, sei lá, 20 minutos, 40 minutos, mexendo na boca do cavalo, no final você vai conferir e não ficou bom, você nadou, nadou e morreu na praia, né? Porque aí você gastou o seu tempo, seu combustível, seu anestésico e ainda fez um serviço na boca do cavalo que pode influenciar para mal. Então, eu costumo fazer sempre um pouquinho, confiro, se possível, até tiro o abre-bocas, dou uma olhada, depois coloco de novo. Isso aí, para mim, é normal. Eu confiro bastante para não ter o risco de tirar demais. É, tratamento, já expliquei naquela parte lá que fala que odontoplastia é tratamento, os motivos aí de ser, de ter os benefícios comparado apenas o grosseamento dentário. Materiais odontológicos, o pessoal aí está oferecendo uns kits básicos hoje em dia, mas não existe básico, tá? Você vai procurar só a forma de trabalhar, ver o que você mais se adapta e montar o seu kit que seja básico ou não. Tem diversos equipamentos aí no mercado. Antitetânico, quando usar, a gente já comentou, né? Toda vez que tiver um corte, geralmente... ...sapato fechado, tá? Uma vez eu estou em uma pisão da égua lá no Paraná e, meu Deus, eu quase tive que ir para o hospital. Meu pé ficou preto. Pisão, assim, foi com a mão, né? Não foi uma anotada porque ela jogou a força e pisou em cima mesmo. Então, foi um pisão com a mão e me machucou muito. Sempre vai com o sapato fechado, sem perfume, porque os equinos ficam meio incomodados, eles são sensitivos, sem acessórios para não ter risco de você se machucar, machucar o cavalo. Relógio, anéis, brincos, pulseiras. Se um cavalo morde um brinco seu, arranca um pedaço da sua orelha, luva sempre, para você não estar se expondo, não expondo um animal para o outro, e uma roupa reserva, tá? Porque essa água vai espirrar na sua boca quando você for lavar, vai cair sangue se você tirar um dente de lobo. Sempre leva uma roupa reserva. umas diquinhas aí que eu acho interessante do meu dia a dia, que eu estou sempre de olho. E para finalizar, por que os animais submetidos ao tratamento odontológico então melhoram o seu comportamento? Sua performance no trabalho aumenta a sua qualidade de vida e sua longevidade? Bom, eu acho que a palestra, o tempo todo a gente falou disso, o que vai mudar, o que pode acontecer de ruim, que a gente pode estar corrigindo aí e evitando. Então, o objetivo primordial da odontologia equina é restabelecer o equilíbrio, a simetria das arcadas dentárias do cavalo, evitando diversas patologias que a gente veio comentar. Dessa forma, fica claro que o odonto é uma especialidade da medicina equina muito mais complexa do que só aparar pontas de esmalte e extrair dentes de lobo, tá, pessoal? A medicina veterinária é uma profissão que, para trabalhar, tem que ter CRMV, tem muita gente trabalhando sem, mas é crime, tá, pessoal? Então, assim, por mais ansioso que você esteja, vai fazer estágio, vai fazer curso, mas não esteja oferecendo um serviço e cobrando por ele antes da hora, porque é crime. Nós temos aí a BOE, Associação Brasileira de Odontologia Equina, que oferece a conferência anual onde você vai estar encontrando profissionais super capacitados do meio. Eu estou divulgando aqui para vocês, não estou ganhando nada com isso, mas porque eu acho interessante, tem palestras muito boas, muito avançadas, e para quem quer ter uma evolução aí dentro, é uma coisa legal de estar incluído na agenda. Acontece uma vez por ano, essa fotinha aí foi da BOE do ano passado, ela aconteceu online por causa da pandemia, e esse ano estão decidindo se vai ser online ou não, e esse ano eles decidiram fazer em Goiás, eu acho até que vai ser em Goiânia, Goiânia é o Brasília. Então, se for ter pessoalmente, vai ser por aqui, quem tiver interesse, pode ser aluno, não precisa ser médico veterinário formado, pode estar participando já desse evento, conhecendo profissionais, fazendo feedback, feedback não, fazendo um network, fazendo uma lista de contatos, às vezes conseguir um estágio, é muito bom. Bom, então era isso que eu tinha para falar, a gente foi até 3 horas e 22, eu espero que vocês tenham gostado, que o áudio tenha sido bom, qualquer dúvida, pode ficar à vontade para entrar lá no meu perfil do Instagram e acessar o meu WhatsApp, que está lá na bio, e a gente troca a ideia aí, vou estar oferecendo o livro que eu falei para vocês aqui na palestra e esse material para a representante e ela repassa aí para quem tiver interesse. É isso e tomara que vocês tenham gostado, pessoal, falei rápido, me desculpa aí se eu fiquei atropelando, mas é porque era muito conteúdo mesmo. Agora eu passo a palavra para a representante. Bom, foi tudo certo. Estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim. Deu tudo certo, gostamos bastante da palestra, em nome de toda a Liga. Nós queríamos agradecer por ter aceitado participar. Tem muitos elogios no grupo do WhatsApp. E agora tem algumas dúvidas também que algumas pessoas mandaram para a gente, aí a senhora vai poder estar respondendo? Sim. E aí 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 Gente, estão me ouvindo? Bem ruim. Agora sim. Agora deu certo. Ok, nós tivemos algumas perguntas. Aí queria saber se você pode estar respondendo. Oi, o microfone da palestrante está desligado. Agora vocês estão me ouvindo bem? Sim, agora sim. Ah, tá. Mas vocês ouviram tudo até o final, né? O microfone desligou só agora, né? Foi, só agora. Ah, tá. Ainda bem. Eu vou estar mandando as perguntas no chat para ficar melhor para você ver. Aí você me fala, por favor, se consegue ver direitinho? Bora lá. Bora lá. Mandei a primeira. Por onde a gente está podendo falar as perguntas? Pode ser pelo áudio ou pelo WhatsApp. É, está aparecendo aqui para mim que o chat está... Não está aparecendo o chat, né? Na verdade. Então, se você quiser até ler a pergunta para nós. Ah, não. Então, tá bom. Em casos de agenesia, há diferenciação na mordida do cavalo? E o que deve ser feito? Beleza. Sim, tem diferença, porque a falta de um elemento dentário, vamos supor que aqui na parte de cima, o cavalo nasceu sem um elemento dentário. Ele não vai ter contato com o de baixo, porque não tem um de cima, certo? Mas a agenesia pode acontecer em qualquer lugar. Então, por não ter esse atrito na mastigação, por falta de um elemento dentário, não vai ter esse desgaste daquele elemento dentário contralateral. e ele pode crescer em excesso, formar um degrau. Aqui está muito ruim, travando. Oi, voltou. Então, se travou na mesma hora para vocês do que para mim, travou na hora que eu estava falando do que tem que ser feito, que é o ajuste, que é entrar na parte de odontoplastia. Tem um elemento dentário crescendo mais do que o outro, eu vou grosar ele, eu vou lixar ele, respeitando os 3 milímetros por ano, para manter sempre uma harmonia, para ele não estar travando a mordida dos outros contatos, dos outros elementos dentários. Tem que ter uma superfície oclusal na mesa dentária homogênea. Beleza? Ok, tinha dado uma travada, agora voltou. Mas deu para escutar a resposta? Não, deu sim. Tem outra pergunta, não sei se é esse o nome mesmo, mas no Bretas, a dose de detomidina é de 0,02 a 0,04 miligramas por quilo. E aí ela perguntou por que você usa de 0,2 a 0,4 miligramas? É, 0,02 mesmo, eu falei errado, tá, gente? É isso aí, 0,02 a 0,04. São muitos slides, eu preparei exclusivo para vocês, e na minha correria acabou ficando errado. Mas é isso aí, tá? Então é isso. É, queremos agradecer a cada um de vocês que estão aqui hoje, que assistiram a palestra. É, eu tenho uma pergunta. Não me liga, agradecemos todos. Pode falar. É, então, professora, a senhora falou sobre o bragnatismo e o brognatismo, né? Brognata. Isso. Eu gostaria de saber qual o tratamento para esse tipo de enfermidade quando descoberto precocemente e tardiamente. Então, o bragnatismo, o prognatismo, ele é até meio polêmico, comentei para vocês, porque o que a gente tem que fazer é tirar esse animal da reprodução. Se eu tenho um animal que é prognato ou bragnato e observei ali quando ele nasceu que ele tem essa alteração congênita, eu vou evitar que se for uma égua que ela imprém e reproduza aquela característica genética para o filho dela ou que se for um garanhão que ele cubra uma égua ou eu vendo o sêmen dele para alguém fazer a inseminação com aquele material genético que pode passar essa característica. É uma característica que a gente não quer ter o risco de surgir, então, a gente evita colocar esse animal na reprodução. Tá? É o que a gente faz no dia a dia. Tem como ele viver normalmente, se alimentar normalmente? Tem, assim, ele não vai ter a mesma qualidade de ingestão de alimento, ingestão nutricional do que um cavalo que não tem essa característica, porque os cavalos cortam a grama, o capim, com os incisivos. Eles aprendem com o lábio, com a língua ali, aprendem ela e cortam. Se não tem um contato desse incisivo superior com o inferior, porque ou ele é bragnata ou prognata, não vai estar tendo essa característica, mas se o animal come ração, ele não precisa cortar nada nem aprender nada. É só ele, com a língua ali, ele pegar e mandar lá para os dentes de trás. Entendi. Obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta? Gravação. Eu esperei aqui porque travou. Então, ele pode viver bem dependendo da dieta que ele recebe, mas temos, vamos ter conscientização aí que nunca vai ser a mesma coisa, né? Então, a gente evita colocar esse animal na reprodução se por acaso na sua propriedade nasceu um assim, que não é muito comum, tá? Não é muito comum você ver essa característica, mas se aparecer, o que tem que fazer é isso, observar se ele está se alimentando bem e evitar que ele reproduza. isso pode causar cólica? na verdade, cólica, tudo pode causar cólica, até estresse. A gente tem cólicas aí por estresse. O animal estresse, aumenta os níveis de cortisol e aí a motilidade do intestino para, causa uma cólica. Então, na verdade, é complexo falar isso também de cólica em relação a prognatismo e pragnatismo, porque cólica pode acontecer por diversos motivos, porém, falando aí de mastigação, com certeza, pode ser uma porta de entrada de facilitação aí para estar acontecendo a cólica, porque para evitar de acontecer cólica por mastigação, nós temos que ter uma boa trituração do alimento. Por mais que ele triture com os dentes pré-molares e molares, ele vai ter que ter sempre uma atenção especial. E quem que vai ficar 24 horas, você tem vida, as pessoas têm vida, ficar o tempo todo vendo todas as alimentações, as ingestões de alimento do animal, se está tudo bem. Então, com certeza, sim, pode ser uma característica que pode estar promovendo a facilitação de acontecer uma cólica. Obrigada, professora. Por nada. Mais alguém? Alguma dúvida? Eu gostaria de saber onde vai estar disponível a gravação da palestra. Nós iremos postar no Instagram da Liga, laveb.vet. Ok, obrigada. De nada. Gente, mais uma vez, obrigada, tá? Desculpa aí ter falado rápido, enrolado a língua, porque estava apertado o tempo e era muito conteúdo que eu queria passar para vocês. Tá? Até a próxima, tudo de bom e sucesso aí na carreira de vocês. Obrigado. Obrigada, desejamos o mesmo. Vai haver certificado da aula? Vai sim. Todos os certificados vão ser entregues por e-mail. Todos que fizeram inscrição pelo Evin vão receber. E os que são da instituição Unigoiais vão receber normal pelo portal do aluno. Entendi, obrigado. tempo demora para chegar ao certificado? O prazo é de duas semanas. Obrigada. De nada. Obrigada. 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 Obrigado.